Tudo bom? Hoje eu trago um vídeo super especial mostrando a minha coleção de esmaltes. Nessa parte aí do vídeo eu tinha 200 esmaltes, mas até eu finalizar esse vídeo demorou alguns dias e deu tempo de ganhar mais 3, então eu vou mostrar esses 3 separados no final do vídeo. Então eu vou mostrar pra vocês minha coleção de 203 esmaltes. Se eu não mostrar direitinho, bem pertinho, um por um, é porque o vídeo já tá muito longo. Então eu vou mostrar assim, mais por cima, pra vocês matarem um pouco de curiosidade. Pra começar eu guardo os meus esmaltes nessa caixa aí, dá pra ver mais ou menos o tamanho dela, tem o palmo da minha mão. E aí eu guardo todos os meus esmaltes, só que, né, vocês podem ver que eu não separo assim por cores. A única coisa que eu faço é separar os novos num cantinho, então eu sei quais são os novos, pra não repetir assim no blog, porque eu marco tudo direitinho, pra não ter que repetir, ou pelo menos tão próximo, pra dar tempo aí de mostrar bem bonito e também dá tempo de usar todos os meus esmaltes. Então é isso, daqui a pouco eu vou ter que procurar mais uma caixa dessa, aí talvez eu separe por cor, mais escuro e mais claro, mas por enquanto tá só nessa daí, tá bom? Então nesse canto aí eu me acho, então nesse cantinho aí é o que eu guardo todos os meus novos. Aí eu esvaziei a caixa, pra vocês terem uma noção, nem parece que cabe mais de 200 esmaltes aí, né, mas cabe, dá tudo certo, só vou ter que procurar outro. Só as partes de bases, de óleo secante, essas coisas, lixa, toalhinha, alicate e adesivos, eu guardo tudo separado nessa necessaire, então o que eu acho melhor até pra achar fica mais organizado, então eu guardo aí. Então vamos conhecer a minha coleção básica. Pra começar, estão aí os mais clarinhos, o cintilante, pular, tem dois branquinhos que eu não utilizo muito, tem esse holográfico da moda que é lindo, lindo, ele brilha muito na balada, esse da Make B, só que é muito difícil de tirar, então eu evito usar muito, porque ele é bem difícil de tirar. Esse daí da Impala Radiance é muito bonito, ele também é só mais brilhozinho. Esse aí do lado é da Beauty Color, ele brilha muito, principalmente no sol, assim na luz natural nem parece tanto, mas no sol ele brilha muito, tanto quando eu esmalte assim, eu tento tirar na foto, no sol e na luz natural. Agora começa aí esse cinza, que é lindo, lindo, esse água de coco, que não combina nada com o nome, né, água de coco tinha que ser uma cor mais alegre, mas enfim, esse cinzinho é bem bonito. Esse é o Robótica da Elk, ele tem micro brilhos, também brilha muito, bem bonito. Esse Pierre aí, Pierre, não sei como se fala da Impala, é um dos meus favoritos, tanto que ele tá na metade, porque ele não tem o fundo azulado. Esse é um nude chique, da Avon, muito lindo. Esse é Vibrance, é um dourado, ele também brilha muito, muito mesmo. Esse daí é da marca Tequila, é um douradinho maravilhoso, também brilha bastante, dá um trabalho de tirar. Esse segunda de PAET, ele tem várias cores, dependendo de como você mexe, então mexeu a luz, mesmo que seja na luz natural, ele tem um fundinho meio verde, meio dourado. Esse é o Copacabana, nude clássico, toda mulher deve ter, mas esse daí também é o Brisa, da Ana Hickman, um cintilante bem bonito. Energia, ele tem um fundinho mais coral. No Shake Nude, também nude básico. Esse aí é o sorvete de chocolate da Fome. Esse marrom mutante é maravilhoso, tem um fundo acinzentado. Esse do lado Arrasou, da Ana Hickman, é mais um, queridinho, que eu adoro esmorte da Ana Hickman. Da Eliana também, não tenho tantos, esse é o Puro Luxo, também brilha muito. Esse também da Eliana, Cacau, também da Fome, só de olhar. Aí do lado eu tenho esses dois sexy nude, eu não sei se é porque um é mais velho e outro mais novo, um é mais escuro e outro tá mais claro. Esse aí é o Jack, todo mundo ama, vejo vários meninos usando. Esse Galeria Estilo também é bem bonito. Esse Eu e Você é um roxo bem, assim, romântico mesmo. Da Vult, bonito. Esse Uau, é bem Uau mesmo, olha, dá pra ver que ele tem um brilhinho bem bonito. Esse da Ana Maria Braga, é um mousse de chocolate, eu usei no Natal, é maravilhoso e a embalagem é linda, adoro. Esse da Preta Gia tem um fundo dourado. Esse é um mãozinho mais rosa antigo mesmo. Esse Entardecer, é uma cor bem, assim, de outono mesmo. Esse Lençal, acho que é o único, assim, mais mostarda que eu tenho. Agora vamos para a seleção de vinhos. Esse é um vinho bem escuro, esse também é uma ameixa. Esse já tem um fundinho mais avermelhado. Esse aí é o Cecília, o nome da minha mãe, então todos os aniversários dela eu utilizo. Aquele eu pulei na Beauty Lab, é o único que eu tenho, muito chique. Esse figo da Impala também é bem cara de inverno, vinho, clássico. Aquele Cosmopolitan, todo mundo me pergunta quando uso. Esse pecado é bem bonito, esse beijo roubado, eu evito usar, uso só em ocasiões especiais, porque é muito lindo. Esse Geribá é um fundo, assim, de rosado. Esse da Color Trend, que tá quase terminando. Esse vermelho também é muito lindo, expressão de amor. Esse também, poção de amor da Risqué, bem romântico. Esse Bora Bora da Cílio, adoro esmaltes da Cílio. Ainda não utilizei. Esse Prindade é bem, assim, verão. Esse Garota Sarada também é um tipo de vermelho bem aberto, bem verão. Esse Caliente, eu ainda não utilizei, também é bem verão. Esse Flor de Pitanga tem um fundo meio laranjado. Esse Garota Verão também já começa, assim, a puxar pros laranjas. Esse Prazeres também é um vermelho bem quente. Esse laranja está elástico, é bem bonito. Agora esse Nath, bem bonito, descolada. Esse é bem pequenininho, que eu tenho uma coleção desses pequenininhos. Esse fim de tarde, ele é bem cremoso, bem brilhoso. Esse é o Felino, também é bem bonito. Esse cone laranja é muito, muito lindo. Chama atenção sempre quando usa. Laranja, assim, é um fundo, assim, de laranja meio mostarda. Esse Flash Flash, eu ainda não utilizei. Ele é um cinturlante bem bonito da Urbanic. Esse é o que eu tô utilizando, tava utilizando, né, quando eu gravei esse vídeo. Esse é da Make B, mais um Make B. Esse também chama bastante atenção. É bem cara de verão. Esse 20 Years é bem fofinho. Tenho esses dois da Hit, aí, Hit da Anahe, com uma cor outra mais claro. Esse, bem bonito, também é Outono e Inverno. Aqueles unzuns não é bem difícil de passar. Acabei pulando, mas é bem bonito. Esse coral clássico. Esse Grande Atração também é lindo. É meu xodózinho, mas também bem difícil de utilizar. Esses dois parecem bem ser o mesmo, mas não são. Jurerê e Tropical da Realce. E Sertemis. Esse Tomara que Caiu ainda não utilizei. Tô louca pra utilizar Esse não é uma vala, também é um laranjinha, não utilizei Esse também não utilizei Esse é o tangerine da Ana Hickman, tô louca pra usar Esse casual da Marina Rui Barbosa Eu utilizei no ano novo Aquele da Penélope Penélope Charmosa Outubro da Anitta, porque é a data do meu aniversário Obrigada Anitta Esse ali da Anissa eu ainda não utilizei Da Cílio Esse daí é importado, da Julia Makeup Que eu ganhei de uma milha Esse é só lover bem romântico Esse é o Marilyn, que tá bem estragadinho A tampa, mas ainda tem um pouquinho Sem sol chique, também é bonito da Elk Esse é o único que eu tenho Dessa marca Angel Esse é o Estou de TPM Da Hits, adoro o nome dele Classic, bem bonito da Impala Escapadinha, um pink bem escuro Esse é o Cerejeira da Eliana Bem romântico, rosa pitanga Ele é metálico, bem bonito Esse da Porto Seguro também Tem um brilho maravilhoso Esse é linda, linda mesmo Esse é o listrado da Impala Bem bonito esse espelho Esse aí é o Gossip Já coloquei no Face No Instagram e tudo O sexy é aquele da Colorama É bem bonito Aquele Pipa Também todo mundo utilizou Na época que saiu Esse daí é o Garota Pop Também bem bonito Esse é o Jasmine Me desculpe se estiverem balançando Mas eu estava gravando sozinha Tá, minha gente? Esse também é bem bonito É o Caixa de Música Quando eu utilizei Muitas meninas gostaram Rosa Mosqueta Também é um clássico Vários utilizaram na época que lançou Esse é o Elegant Da Moda Esse é o Ciumenta Para Ciumenta de Plantão Esse é o Fofinha da Ellen Gold Eu acho maravilhoso Brilha muito Já utilizei em um carnaval Esse é o Barriga Tanquinho Esse é o Beverly Da Flávia Alessandra Eu ainda não utilizei Ele é muito lindo Brilha Então eu estou aguardando Para uma ocasião Especial para brilhar Pink Flour Trancoso Esse também é bem bonito Goiaba Bem a cor de goiaba mesmo Esse é o Porto Seguro Da Cilio Já utilizei em um vídeo Vídeo assim De fazer as unhas Alguma coisa assim Esse Mala Pronta Postei há pouco tempo Pinto um clássico Bem bonitinho Agora começa essas cores Assim mais de rosa Bem menininha Esse agora que vai vir Da Anitta Tem o meu nome Obrigada Anitta Mais uma vez Daniela Se já não bastasse O esmalte Com a data do meu aniversário Também tem o meu nome Então obrigada Anitta Esse daí é bem fofinho Porque tem o nome Twitter Esse ainda não utilizei Esse Milão da Cilio Esse Twig Ele é mate Bem bonito Esse aí Tambo Ele parece clarinho Mas ele é bem pink Esse Gaivota Da Impala É difícil de utilizar Esse top leather Ele é bem fofinho Esse bailarino Também é bem bonequinha Esse aí É bem clarinho Também Esse doce loucura Aí do lado Também é difícil de passar Mas vale a pena É bem bonito Esse daí Eu não lembro o nome Tá minha gente Porque tá sem nome Faz tempo que eu não utilizo Esse rosa quente É bem bonitinho Ele é perolado Esse foco Esse foco Também é bem diferente Esse é o paraíso É mais pra cintilância Mendo por cima Olha esse princess Bem fofinho mesmo Mas tem que passar Várias camadas Esse daí É o seja rosa Também é da coleção Outubro rosa Ele é um brilho Bem bonito Pra passar por cima mesmo É bem fofinho Eu adoro Acho bem fofo Dá um toque especial Esse é o antigo brilho Que eu ganhei Esse daí Granulado ou rosê Ele brilha muito Muito mesmo Tá bom Quando você tem Alguma balada Alguma ocasião especial Pra brilhar Suas unhas Aparecem de longe Né gente Esse aí Psyco Eu ainda não utilizei Da Risqué Eu ganhei Esse Lola da Anitta Todo mundo adora Todo mundo curte Porque é bem bonito mesmo Porque ele tem um fundo Acinzentado É bem bonito Esse da Make B Tem uns brilhos Bem bonitos Meio uns brilhos Azulados Esse roxinho E bem fofinho Também daquela coleção Que eu tenho Da Star Nail Polish Bem pequenininho Esse é o Peroba Da Dot É um roxo maravilhoso Deixa eu ver Esse aí O próximo Eu não sei Qual é a marca Esqueci não É da H&M Acho que é assim Que se fala Minha gente É bem bonito Esse aí Buses Eu também postei Há pouco tempo Esse eu ainda Não utilizei Esse ninguém sabe Da coleção Meus segredos Tô louca pra usar Porque é bem bonito Esse desfecho É maravilhoso Eu utilizo no inverno Porque é bem bonito Esse do lado É o roxo metálico É pra linha Artística de unhas Mas eu utilizo na unha Toda Porque ele é bem bonito O próximo É esse queridinho Candy Pop Da Anna Hickman Que eu ainda não Utilizei também Pra vocês verem Quando você tem uma coleção Acaba tendo esmalte Que nunca usou Esse eu utilizei Bastante Daquela linha Da Penelope Charmosa Só tem um pouquinho Esse noite quente Todo mundo curte Todo mundo tem Acho Porque é um esmalte Maravilhoso Da Colorama Esse aí Eu adoro Porque é um selfie Maravilhoso Esses nomes modernos Que a Urbanic coloca Várias marcas Agora investem Olha aí Facebook Esse que é um roxo Maravilhoso Esse daí Esquei próximo Turmalina Eu também vejo Várias meninas Utilizando no Instagram Porque eu fico Puxando a unha Alheia Esse violeta Chique também É bem bonito Esse tem um fundo Acinzentado Esse Alder Também é bem chique Olha o Orkut O falecido Orkut Aí minha gente É bem bonito Esse daí É um lilás Puxado com É com fundo azulado Também bem bonito Esse é o Granaluz Também brilha bastante Da moda Faz muito tempo Que eu tenho ele Agora começa Esses tonzinhos De lilás Que são bem fofos Eu gosto De usar Esses tons Mais fofinhos Mais candy colors No calor Tenho dois Desse aí Porto de galinhas Eu não sei porquê Eu acho que um Eu comprei E a minha mãe Acabou comprando o outro Esse lilás Também da Impala Bem bonito Esse também Com micro brilhos Da moda Também é que nem Aquele Granaluz Esse só Que é seu lilás Olha esse Que é o Escapadinha Não, não é escapadinha É felpudinho Bem bonito Esse aí Da Nath Cílios Ainda não Cílios não Nath Cílios Eu ainda não utilizei É bem bonito Adoro esmalte azulado Fica bem bonito Fica bem chique Esse aí Esse aí Esse aí Esse aí Eu acho que eu não utilizei Acho que é o Suzy Suzy Minha gente Tá vendo com você O nome de quase Todos meus Os macos Eu acho que Praticamente Seis de todos Esse aí Esse daí O Fernando Eu já postei Ele brilha muito No sol Esse aí Aurora Boreal Faz tempo que eu não utilizo Porque esses tons Assim Mais de outono e inverno Eu deixo mesmo Só pra quando tá frio Ou alguma ocasião especial Esse novo azul É lindo Ele é quase preto É um azul bem maravilhoso Fica lindo Em fotos Em tudo Esse é o Missão Azul Bem antigo Esse aí É o Aventura na Selva Eu apaixonei Desde a primeira vez Que eu vi Esse Tempos Modernos Da Vult Também é maravilhoso Esse Husk É um dos meus queridinhos Eu tenho dó de tirar Esse antenado Da Vult Também é bem calor Esse Polain na Fanta Tem cor de Smurfs Esse daí Já é o top Mais bem Verão mesmo Esse Asa Delta É maravilhoso E depois Eu vou tá mostrando Os outros três esmaltes novos Eu vou tá utilizando Esse Asa Delta Bem queridinho Mais um da Silvia Esmalte Que eu também adoro Até a embalagem Dá dó de usar Esse daí eu já usei Também brilha bastante Esse azul pavão Aí do lado da Impala Também é bem chique Bem cor de inverno Esse Show de Rock Aí do lado da Urbani Que eu ainda não utilizei Também não combina muito Com o Show de Rock A Show de Rock Me lembra a cor preta Mas enfim Eu ainda não utilizei Esse da Eliana É maravilhoso Muito bonito mesmo Esse é o Estrela do Mar Ele brilha em tudo Quanto é lugar Que você vai Meu gente Ele é maravilhoso mesmo Só utilizei uma vez também Esse da Preta Gil Aí do Ladin É maravilhoso Ele tem cor de bandeira Só que acaba enjoando Assim Quando é muito forte Esse Flora do Mar Do Flora do Norte Da Ana Hickman Diz que ele é cremoso Mas ele fica mate São Francisco da Reals Também é cor bem de inverno Aqueles dias de frio Esse aí Da Star Eu acho que ainda não utilizei Tem há muito tempo Mas ainda não utilizei Esse Maxi Colar Parece com esse Hip Chic Mas não é Esse Maxi Colar Tem um fundinho azulado E esse Hip Chic Tem um fundinho esverdeado Esse daí é o Aqua Bem bonito também Bem verão Da Elk E aí do lado do Sereia É o segundo vidrinho Porque eu adoro Esse Sereia É maravilhoso E agora eu vou mostrar Esses três novos Que é da semana Da semana Que eu ganhei esses três Esse daí é o Conchinhas Da Beauty Color Segundo esmalte Que eu tenho da Beauty Color Ele é um coralzinho Mais Um rosinha Mais alaranjado Esse é o Eu Confesso É um roxo quase preto Também da linha Meus Segredos Maravilhoso E esse daí É o Inocência Da Elko Eu não tinha nenhum esmalte Da Elko Ele é um rosinha Ele tá parecendo escuro Mas ele é um rosinha Bem mais claro Tá bom meus amores Então é isso Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo Até mais Clique em gostei E até a próxima Tchau